Olá, Cassiano Bettencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Bom dia a todo mundo. São 8h34 da manhã do dia 4 do 10 de 2023. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo. Sempre bom para entender como é que funciona o canal. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma o modo em geral. Indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso de atua. A gente teve ontem um fechamento negativo do portfólio. Volume extremamente baixo. Está zero de racional para o pânico como um todo. Saíram várias seleções ontem comentando justamente desde questão de expectativa com relação a juros, todo comentário que se faz com relação à recessão. E por aí vai que não tem propriamente fundamentação dos dados divulgados. Em acontecimentos a gente teve o CRI da Casas Bahia não tendo antecipação de pagamento forçado. O que foi alinhado com o que foi falado no canal. Não via propriamente interesse dos credores de criarem mais esse embrólio. Isso veio acompanhado de um delta aumento no pagamento de juros sobre o negócio. 0,55%. Então nada que seja drástico ou problemático. A tese segue alinhada com menos um percalço. Então como comentado, é algo que gerava um incômodo, mas não era nada problemático de ontem para hoje. O que eu vejo é justamente uma melhoria na trajetória para o ativo. A Lagarde falando que aperto monetário será mantido pelo tempo necessário. A Lagarde, para quem não sabe, é presidente do ICB, do European Central Bank, o Banco Central Europeu. A nossa versão deles do BC, só que para a comunidade europeia. Para a comunidade europeia não, para a zona do euro. A Luz, a antiga aliança Sonai, vendendo participação em dois shoppings por R$444 milhões, então relevante. Jardim Sul e Bauru são os shoppings. A Ferbasa propõe um desdobramento de ação de 4 para 1, então deve reduzir aquele preço. Se não me engano estava na faixa dos R$50, deve ficar mais acessível para quem tem menos capital. Kevin McCarthy, retirado como Speaker of the House, então retirado da liderança, basicamente um presidente da Câmara lá nos Estados Unidos, a liderança da maioria, se não me engano, acho que da maioria. Agora eu já não lembro mais se é a Câmara ou o Senado, que está com a maioria democrata e republicana respectivamente, mas de qualquer forma ele deixa de ser o líder, acho que da maioria. Sequoia, atrasando o pagamento de aluguel e afetando um fundo de investimento imobiliário, Petrobras aumentando o querosinho de aviação em 5,3%, reflexo do preço da commodity, que é mais do que esperado. A gente já viu, ontem saiu uma entrevista no Roda Viva com o Prates, achei uma entrevista bem interessante, um delta mais positivo minha visão sobre o SEO após aquela entrevista, de qualquer forma, mais do que natural que tenha algum aumento. Como comentado na análise da Azul, a tese de investimento todo não era embasada em preço mais barato de combustível, então a tese da Azul, que é a mais afetada do portfólio por esse tipo de coisa, segue normal. A Unifique entrando em serviços financeiros, está em acordo com o escritório de agente autônomo, movimento que eu acho um pouco estranho, estou até curioso para saber qual é a lógica deles ali, mas quando começa a querer trocar de direcionamento ou ampliar direcionamento para uma área que não é propriamente ali. Quem está fazendo isso é a Marisa, por exemplo, que está passando por uma situação de ter necessidade de arranjar outras fontes de financiamento. Não acho que isso fala sobre a operação da Unifique estar negativa ou não, mas acho que é algo para se observar. A produção industrial no Brasil subindo 0,5% year-on-year, verso o meu período no passado, abaixo do esperado, o PMI composto da União da Zona do Euro, PMI, ou Purchase Manager Index, indo de 46,7% para 47,2%, então uma melhoria ainda contra acionista, ainda abaixo de 50%, e Bovespa com pior volume em setembro em 14 meses, o que reforça justamente o receio do capital, o risco percebido muito alto, e motivação, serve de motivação ali para pressão negativa nos ativos, a redução ali de fluxo monetário neste momento não é nada que preocupe com relação às teses de investimento, mas acaba afetando os preços negativamente. Os ativos que eu estou observando com base no investimento de ontem, mais de perto, Casas Bahia, como sempre, por um bom tempo, Banco Pan, Ambipar, NeoGrid, XP, MRV, Cruzeiro do Sul Educacional, Azul, Pets e Dux. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa, opera com um metro detalhe, um grande beijo a todo mundo, e bora aí que tem mercado, valeu galera, beijão!